O Trono Branco Demonstrativo São bem felizes os que têm no céu Seus nomes escritos já Se consideram livres da condenação Pois pelo sangue do Cordeiro Justificados estão Tendo certeza de proir a salvação São bem-aventurados os que com Jesus querem reinar Os que da terra são chamados a cear Estes vão logo para os tronos que ornados já estão Onde a alegria nunca mais se acabará No Trono Branco está Tudo se agitará Com a presença do Senhor que fez a terra e o mar Tudo se prostrará Tudo se derreterá Tudo que o homem fez na terra se desmanchará A terra fugirá A terra fugirá A terra fugirá O seu Senhor se enrolará A terra e o mar prestarão conta dos seus mortos Mas a igreja comprada com sangue lavada por Jesus Amparada por Jesus Amparada por Jesus Quando o Senhor se assentar sentar no trono branco pra julgar ó ouvir decisão com reta justiça ele julgará quem pode fugir de quem está sentado no trono com poder e glória quem poderá contemplar uma nova terra e novo céu o tabernáculo do Senhor Deus enxugará os nossos olhos no abrigo não terás morte e dor naquela cidade te soube e dará quem tiver seu nome escrito lá no livro da vida do Santo Cordeiro vivo no céu para sempre estar o que está sentado sobre o trono de si eis que faço nova todas as coisas porque estas palavras são fiéis e verdadeiras todo este efeito eu sou o amor e o humildade eu sou o princípio e o fim darei de graça a quem tem sede da água e da vida o vencedor e dará todas as coisas e lhe serei Deus no trono branco no trono branco está tudo se agitará com a presença do Senhor que fez a terra e o mar tudo se prostrará tudo se derreterá tudo o que o homem fez na terra se desmanchará a terra fugirá o Senhor se enrolará a terra e o mar prestarão conta dos seus mortos mas a igreja comprada com sangue lavada por Jesus amparada está maravilדר amparada 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 A CIDADE NO BRASIL